E aí Dizzecaio, é o trem 1, 2, 3 Samanda gola no bairro, vou sarrar nessa mulher Vanessa brota no bairro, vou sarrar nessa mulher Rosa Rosa com a buzeta na ponta do Tchê Coré Rosa Rosa com a buzeta na ponta do Tchê Coré Rosa Rosa com a buzeta na ponta do Tchê Coré As aulas mamar de joelha, baixinha, mamar em pé As aulas mamar de joelha, baixinha, mamar em pé E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Um, dois, três Tchê Coré, Tchê Coré, Tchê Coré, Tchê Coré, Tchê Coré E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é E aí mulher cê tá no baile, eu vou falar como é que é Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Vou te empurrar tudo, o meu Tchê Coré Um, dois, três Tchê Coré, Tchê Coré, Tchê Coré Tchê Coré, Tchê Coré Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchê Coré